E aí turma, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, eu tô com a claridade no rosto. Tô aqui na casa da Rayane, vou gravar vlog pra vocês, é nossa tarde de sábado. Hoje é sábado, dia quanto? 28 eu acho, 29? 28 ou 29? Não lembro, vou deixar passando aqui pra vocês. Vim pra cá, passar o final de semana aqui, a mãe também tava lá em casa, passou a semana lá, como vocês podem ter visto, né, pra quem acompanha. Porque agora ela vai passar uns diazinhos aqui na Rayane, se eu puder ela voltar lá pra onde ela mora, pra casa dela. E eu vim passar o final de semana aqui também, a gente hoje vai fazer uma receitinha de bolacha, bolacha caseira. Vou mostrar pra vocês, vou gravar tudinho no nosso final de semana, espero que vocês gostem. Então já deixa o like no início do vídeo, quem não for inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Aqui a Rayane está vendo se os ovos estão tudo bons, porque a gente vai fazer a receita e tá com pouco de ovos caipira. Aí pra ter certeza, ela tá quebrando aqui na tichelinha e passando por aqui pra não correr nenhum risco, né. E pra gente iniciar a receita, é, sabendo já com o sudo de ovo certinho que tá tendo o bom. As meninas tá ali guardando uma loucinha da casa. Mames, Maria Gerizvânia, dá uma olhadinha aqui pra mim. A Pômela tomando um cafezinho. Aqui tá a Larissa e a Daphne, não, só tá a Daphne. Assistindo filme aqui no quarto, né, Daphne? E o Miguel tá dormindo aqui no outro quarto. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Coloquei o Miguel pra dormir aqui, ó. Bem bonitinho. Bom, ele acabou de dormir, eu coloquei esse lençolzinho aqui pra não correr o risco de vir e pegar nele. Mas não tá tendo quase hoje, não. Mas, ó, tá dormindo, descansando. Coloquei essas coisas assim que é pra ele não cair da cama. E o ventiladorzão tá turbinado ali. A Rayanis vai começar medindo aqui, gente. Pesando as coisinhas, ó. Ela tem a balancinha pra pôr pesar, ó. As gramas. O que que ela vai medir agora aqui, pesar? A banha. A banha. A Rayanis vai pesar a banha. Agora, os ovos tá separado ali, ó. Vai ser porvilho só de... Vai ser bolacha só de porvilho ou bolacha de trigo também? Se ela tá rindo, o quê? Não, vai ser... Um é sequinho e outro bolacha. Um é só sequinho. É gravar aqui que essas crianças não é fácil. Mas nós seguimos filmes. Nós é guerreira. Aqui, a Rayanis tá separando os ingredientes tudo certinho, gente. Porque o passo a passo da receita bacaninha vai sair lá no canal dela. Que é o canal só de receitas. Delícias caseiras da Ray. Por... Rayanis Lira. É nóis. Então, eu vou mostrar só por cima aqui. Vou fazer um vlog. O meu é um vlog. E o dela vai ter a receita certinho. Com a cortinha, grama. Tudo certinho. Do jeito que a gente gosta. Quando precisa ir no YouTube e assistir uma receita pra gente fazer. Então, não perca que vai estar lá no canal dela. Disponível. Quando esse vídeo sair. Ó, gente. Os ingredientes tá tudo aí na mesa. A mãe e a Rayanis tá ali preparando as coisas. As crianças tá assistindo. Os ovos. Tudo pesadinho. Que ela vai mostrar lá no canal dela, né? Tudo certinho. Pra... A hora que... A única hora que eu vou participar aqui. Mapa, né? Porque nós é a inimiga da cozinha. A hora que nós vai participar é na hora de fazer as bichinhas lá. De modelar. Porque por enquanto aqui é só Delícias caseiras da Ray. E com a participação de Maria Gerizvânia. Ali elas deram início. A gravação do Delícias caseiras da Ray. Receita das bolachinhas. A melhor parte eu perdi. Foi a introdução. A melhor parte. Ai, pode que eu fio muito no meu braço. Ui, que dói. E agora o ventilador, né? É. Não atrapalha o perigo. Vai me neguinho. Não. Olha aqui, gente. Mostra aqui, pô. E eu tô aqui, ó. Só gravando a Rayane. O passo a passo vai sair tudo direitinho lá no canal dela. Então vocês, saindo daqui, vocês já vão pra lá assistir. Maria Gerizvânia é assistente da cozinha. É. E hoje eu sou a cameraman aqui. Por enquanto, eu tô sendo a cameraman. E o vídeo sai meio ruim, você já sabe da Rayane. Mas vai sair não. Vai sair não e mais. Agora vai ser bem. E se o da Mônica sair ruim, eu digo a mesma coisa. Hahaha. Hahaha. Olha, gente. Como que já tá a textura da massa. Muito topzera. Tô doida pra comer assado. Força, Rayane. Força. É bem família o vídeo. Vem pra cá. Força na peruca, minha irmã. E, gente, além dessa receita aqui, nós vamos fazer outra. Porque comida pouca não é com nós, não. Nós comemos bem, nós gostamos de fazer bem, né, mãe? Nós fez um doce de mamão que saiu no canal aí, que nós usamos com arroz de mamão todinha. Mas, agora, a receita de bolacha também recebe bastante, que nós gostamos de coisa muito. É, essas bolachinhas ninguém quase nem gosta aqui em casa, tadinha de nós. As meninas seguem aqui, ó. Colocou o colchão no chão. Tão aqui comendo uma pipoquinha. Assistindo um filmezinho. Assistindo um filmezinho só de boa. A Rayane está arrumando a máquina aqui, ó. Pra poder... A gente passa na máquina pra ela ficar modeladinha. Você coloca nesse canto daqui, né, Rayane? Ou naquele de lá, onde que é? No cantinho ali, ó. Pra poder... Passar as bolachinhas naquela máquina aqui. A mesma máquina de moer carne. E usa... Cadê a preixinha? De modelar, que eu ia mostrar aqui. Vai ponhar, né? Pois é. Eu vim agora, né? Vou pegar pra mostrar pra vocês. Ó o ponto da massa. Ó. Por causa da gordura de... De porco, ó. Tá vendo, ó? Macia. Bora ver como que vai sair. Aqui, ó. Isso aqui é da mãe, da máquina dela. É os modelos que tem de... De bolachinha, ó. Tem estrela. Tem esses daqui. Tem esse daqui, ó. Essa bolachinha aqui. Tem essa zigue-zague. Eu acho que aqui a gente mais faz essa zigue-zague, essa daqui. Essas duas daqui, ó. Essa aqui também, ó. Fica linda. Fica linda, né? Coloca aí. É, ó. É só coloca aqui, ó. É só coloca lá na máquina. Vai colocar ela lá na máquina, num jeitinho. E vai passar. É. As vadeiras meninas me assistindo. Mas os meus vídeos aqui já acostumados saem a ser os vadeiros daqui. A Raines colocou a massa ali, ó. Nós tá testando pra ver se é assim mesmo a pecinha aqui. Essa primeira eu testo. Ai, é. Que top. Ai, tem que ir um vinho só cortando. Eu saio até uma tesoura de cozinha. Tesourinha de cozinha. Vai, passa. Coloca ali outra pra ver. Eu vou colocar ali outra. É. Aqui, ó. Perfeito. Tá o ponto sem. É. Coloca. Puxa a chapinha pro outro. Nessa aqui que é mais bonitinha. Porque a gente usa fazer essa aqui. É. Essa daí é linda. É. Ai, gente. Eu acho essa linda. Vê essas bolachinhas que lindas da minha infância. Não, eles faziam, né? Era. A mãe fazia cada bacião grande. Essa zoada é a máquina aqui. Era. A mãe fazia cada bacião de bolacha. Passa a maior linha aqui. Tá bom. Pronto. Pra gente ir lá testar. Só pra testar. Olha, gente. Que lindas. Que fofura. A Raines vai testar assar elas. Na airfryer ali. Ela colocou bem ali, ó. Pra gente ir lá. Na airfryer. Só pra testar. Porque nós tá com pressa. E assa mais ligeirinho do que fazer tudo e esquentar o forno. No fogo a gás. Mas tá lindas. Bonitinhas. E vai dar muito, né? Porque eu tô de massa. Meu povo. A Mônica mais a mãe já começou a fazer as bolachinhas. Primeira fornada. A primeira, né? Tem um menininho meio ali atrás, abrindo a boca. Acabou de acordar. A gente tá fazendo essa, porque a gente vai ser todinha nesse modelo. Depois a gente vai variando e vamos... O modelinho que a gente fizer diferente, vai mostrando pra vocês aí. É isso aí. A gente vai fornada aqui, ó. Olha aí que linda que ela tá ficando nas bolas. E eu falei que a gente ia fazer duas. Outra receita da hoje, mas provavelmente não vai fazer, por quê? Olha o tanto que isso rende. Mas vai chegar até 2022, 23, fazer bolachinha e eu acho que não vai fazer mais a outra não. E eu corto na cabeça. O cameraman aqui é pai demais. É, a sequilho. Essa é a bolacha. Aí a gente vai fazer a sequilho. Vai ficar pra próxima... Próxima vez. Próxima. É isso aí. Próximo não. Outro dia. Próximo vai sair não. E olha aí, gente. Que prático que é fazer na maquininha, né? Uma maquininha de moe carne aí. Só a da fruta. Essa chapinha ali, ó. Coloca lá dentro a massa. Aí eu vou apertando aqui também, ó. Fica apertando pra poder ajudar, né? Ela vai saindo lá na frente. Tanto a mãe corta... Ô, Miguel. Tanto corta como dá pra cortar. Até com a mão dá de... De rebetar. De cortar. É, só que fica bem retinho, né? Com a tesoura. Fica melhor. Então é isso. Guelzinho. É isso aí. Encher, né? Mais umas pra poder a gente colocar. Forma que é o que não falta. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí Gente, olha a forma que eu... Eu terminei de encher. Enquanto ela está fazendo esses daqui, olha que coisa linda. Meio bonitinho. Eu... A Raely está gravando pro canal dela. Eu fiz os coraçãozinhos, estrelinha, uma florzinha aqui, ó. As forminhas aqui, ó. Eu maço aqui, ó. Pra quem não tem a máquina pra fazer daquele jeito e tiver essas forminhas, ó. E não presta cilindro. E não presta cilindrar no cilindro. Eu tentei dar certo, não. Um litro de vina no caso. É. Ó. Eu só colo aqui. Venho aqui. Carimbo. Tiro. A mesa está chacoalhando toda por causa da máquina ali, ó. Eu vou tirar aqui tudo, mas dá pra me carimbar várias vezes ali. E, ó. Coraçãozinho, viu? Vários coraçãozinhos. Mas só coloca pra assar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no forno agora. Olha. E, gente, a última já tá assada. As formas. Essa daqui ficou bem porrudão, bem grandão, que eu fiz. Bora tirar. Olha aqui na janela. Outras assadas. Sai daqui, mosquito. Coisa mais linda da vida. Olha. O tanto de formas já assadas. O coração tá tudo cheio aqui, dando uma esfriada. Oi, Guel. Dando uma esfriada. Oi, meu amor. E olha aqui, avó Gê. A mãe tá só na rapidez ali ainda. E tem ainda massa ali pra gente coisar, ó. Olha como essas meninas agem. Ó. A mãe tá se amostrando, gente. Ela não tava ligeira assim, não. Ela me chamou pra gravar e se preparou até o psicológico dela pra fazer isso daqui ligeira. Amor, eu sou profissão. Brincadeira. Ó. Várias. E eu vou voltar ali e fazer minhas massinhas, que eu só parei pra mostrar pra vocês aqui, ó. E a Reine já tá guardando aqui dentro da... Da tapaué. Pra mim comer semana que vem. Ó. Pra mim comer semana que vem. Pra mim levar pra casa, né? Nessa tapaué já, né? Bem tapadinha, lacradinha. Bem top, ó. Não precisava, hein? Não precisava, Reine. Isso tudo, mas... Já que você... Né? Eu vou pra casa domingo de tarde. Hoje é sábado. Será que amanhã ainda tem bolacha? Você vai de novo. Não dá de novo. E tu, Zoyão? E cara? Faz beleza aí pro pessoal? E aí pessoal, faz beleza? Tá boa? Like. Pede like, 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 like. Like, 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 like. Pede like, mãe. Pede. Pede, meu filho. Like, 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 like. Ele ficou com vergonha da tia Nani. Música Gente, olha o tanto que deu aqui nessa tapaué, que eu não sei nem quantos litros. Como agora ainda tá de dia, a gente resolveu fazer a outra de sequilho que nós falamos que não ia fazer. Aproveitar. Ah, gente, eu falei que deu esse tanto aqui, mas o forno ainda está cheio de forma, Lau. Tem uma ali na janela ainda, Lau. Uma, duas, três forma. Sem falar que a gente já merendou aqui, né? Cafézinho da hora que a Hayanes fez. E esse daqui é o sequilho agora. A gente já vai aproveitar que o forno tá quente e já estamos com a mão na massa. Já vamos fazer a sequilho também. A sequilho, ela fica bem mais... Ela é bem mais levezinha. Ela se derrete na boca. Ela é bem sequinha. Porque ela é sequilho. Sequilho. Sequinha. Brincadeiras à parte. Gente, eu tava gravando e esqueci de continuar gravando a sequilho, mas não vai sair o passo a passo em Delícias Caseiras e eu não lembrei de gravar. Mas essas daqui é sequilhos, né, Haynes? Essa, a gente tava tão cansada pra terminar e eu não gravei. Mas olha o tanto. Essas da forma. Todas as formas que tá aqui na mesa tá cheia. Tem duas ali de baixo. Dá uma levantadinha, Haynes? Isso, olha. Todas aqui tem. Todas, todas tá cheia. Além dessa tapaué aqui, ó. Que é enorme. Dez litros. Sai daqui, moça. Dez litros e tá... Oi! Tu quer? Tia, dá um pra você. Né, tia? Gostoso. Ó, essa sequilha aqui é bom que ela chega derrete na boca. Quando você coloca ela chega derrete na boca. É uma delícia. Aí pra variar, nós deu uma descuidadinha. Essa daqui passou do ponto. Essa daqui passou do ponto. É, eu nunca tiro tua foto. Só na cor. Só que... Tá uma delícia. Pra mim não mudou o sabor, não. Ela não ficou amarga, não. Mas essa daqui ficou perfeita. Só essa daqui que deu uma passadinha. Gente, já é de noite. Tomei uns banhos. Todo mundo já jantamos. E eu esqueci de gravar. Esqueci de estar gravando vlog. E eu tô com essa cara de morta porque nós já vai ficar só meio de dormir, descansar. Pessoal do... Do celular, tudo aqui, ó. Paia, minha mãe. E a outra turma tá ali no quarto. Arrumando... A Paula tá arrumando ali pra nós montar acampamento. Já coloquei meu cafezinho aqui. Coloque aí, gente, seu cafezinho que... Se sirva. Se sirva. As crianças nem estão aqui agora. Ó. Meu pretinho. Não serve nada. Nós tá comendo primeiro esses daqui, ó. Gente, essa branquinha aqui, ó. Você coloca na boca. Ela chega, derrete. Tá uma delícia. Porque ela é a sequilho. A outra é com trigo. E olha. A outra é molhadinha. Isso é cheio das graças, né? Ó. A minha voz fica rouca quando amanhece, assim. Demora pra ela voltar ao normal. A minha cara... Meu rosto também tá inchado. Esse daqui é o bolachinho de trigo. Olha, gente. Que fofo. Como eu sou romótica. Amor. Fiz isso daqui pra você. Brincadeira, gente. Não, é sério, ó. Que fofinho. Meu... Se o celular for caro, né? Meu coraçãozinho. Ficou bem bonitinho, ó. Fiz vários coraçãozinhos. Fiz estrelinhas. Essa... Não sei onde tá. Que é esse coi pro fundo. Mas... Só da bolacha. Esse daqui não é o sequilho. Esse daqui é a bolacha mesmo. Com trigo. Achei um aqui. Pera aí. Deixa eu pegar uma bolacha. Uma estrelinha aqui. Ó. A estrelinha. E a florzinha. Se tiver paciência pra fazer isso daqui, ó. Fica muito bonitinho. Só que haja paciência, né, minha jovem? Haja. E essa daqui é a sequilho. Quebra aqui, Renan, a sequilho. Ó. Gente, quando você coloca na boca, ela chega... Ela chega... Ela chega, se derrete, desmancha. Desmancha. É uma delícia. E... Nessa daqui, nós não tínhamos coco ralado. Mas colocar o coco ralado também era uma delícia. Que você sem desmanchar assim, você já sente o coquinho. E aqui nessa daqui tem o coco ralado. Mas colocou a essência, né? Mas se quiser colocar a essência. A essência de coco. Mas eu gosto de sentir o coquinho. Não, pode já. Fala de colocar a essência. Pode ajudar. É. Tomar meu cafézinho agora. Gente, aqui, ó. Terreiro da Rayanes. Vou mostrar pra vocês ali. O pinteirinho dela. Que tem pintinho... Pintinho de grande, sabe? Botador. Olha. Passa a noite sozinha, a luz acesa. Agora, gente, ela vai desligar. Olha, que bonitinhos. Coisa mais fofinha. De noite, eles dormem na caixinha, olha. Com a luz acesa. Que é pra poder eles ficarem aquecidos. E eu não entendo bem. Eu não lembro pra que é. Eu sei que tem que ter luz pra eles. Coisa bonita. Daí, bonitinho. Aqui tá as magias de planta que a Rayanes trouxe lá de casa. Pra ela arrumar o jardim dela também. Olha. Tudo bonitinho já. Tudo pegando. Eu tô aqui fora dando uma arejada, né? Dando uma voltinha. E, gente, eu não sei se o vídeo vai ficar muito pequeno. Mas, eu vou finalizar ele. Porque eu quero gravar o nosso domingo. E acho que eu vou gravar bastante. Aí vai ficar um trenzão muito grandão. Então, eu vou deixar esse vídeozinho da bolacha. Mesmo que fique pequenininho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que chegue através desse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o joinha. Compartilha. Pra nossa família crescer. Então, um beijo. E até a próxima. Tchau.